E isso é magnífico, é uma união que está acontecendo na moda e que está superando possíveis desavenças pessoais. E aí eu percebo o seguinte, que as pessoas hoje estão tão preocupadas com a situação do nosso campo, que o fato de ter uma diferença com A ou com B, algumas coisas que tenha chateado no passado, alguma embriga, fica para trás, porque pior do que as vezes, o sentimento que você tem com uma outra pessoa é o sentimento da gente ver o nosso Vasco enfraquecido, que a gente sentar em frente à televisão e ver o Vasco agonizando. Não é aquele Vasco que nós todos estamos acostumados, aquele Vasco vencedor, o Vasco encarava em torneiras lá e virava na América do Chão, o Vasco enfrentava qualquer time do Brasil que agora está igual. Então, isso é o Vasco que todos nós queremos levar, porque eu sei que aqui todo mundo pensa o Vasco grande, pensa o Vasco desde lá de trás, é como eu vi todo mundo aqui lá atrás e a gente sempre pensou no Vasco grande, sempre pensou o Vasco como o irmão que fazia. Então, eu queria que isso daqui seja encerrado, porque todas as pessoas que eu vi buscar voto, nenhuma delas me diz que o Leven é pior que o Pedrinho, que os projetos do Leven são piores que o Pedrinho, porque até eu acho que ninguém viu os projetos do Pedrinho, isso não é uma crítica pessoal, mas eu, por exemplo, não saberia identificar o que o Projeto do Leven é melhor que o Pedrinho, porque eu não vi o Projeto do Pedrinho, eu não vi se apresentar no lugar nenhum, mas é sempre a resposta que eu ouço, ah, Léo, eu não gosto do nosso plano, eu não gosto desse plano, o Leven está com o meu plano, e isso é muito pequeno. A situação do nosso Vasco hoje é tão crítica que isso é pequeno demais para a gente não querer ver um Vasco forte, para a gente não querer ver uma pessoa capacitada e com o projeto para frente do Vasco. Então, esse recado eu queria que vocês passassem para fora, para deixar de lado qualquer divergência pessoal, porque a rejeição de A, de B, de C, a gente está num momento crítico, a gente precisa botar na frente do Vasco uma pessoa que tem projetos, uma pessoa que tem capacidade para conduzir o Vasco de novo a ser um grande mundo gigante do futebol brasileiro. Muito obrigado de novo para todo mundo que fez esse jogo aqui. Eu agora tenho o grande prazer de anunciar uma mulher que já fez parte de uma das gestões que a gente fará parte com o cargo eleito da próxima gestão nossa, brigadora, lutadora pelo Vasco, convicta, e que será muito importante também dentro desse próximo triênio, que é a Sônia Draghi. Eu quero agradecer a confiança do Leven, do Frias, pelo convite. E eu sou testemunha, quer dizer, eu sou testemunha ocular daquele grupo que não apoiou, que não voltou no Leven, na gestão passada, que deu aquela procuração em branco para atuar o gestão, para fazer uma gestão da continuidade. Eu sempre procuro falar, expor na minha fala que a minha escolha se deu, por quê? O problema do Vasco era financeiro, por que não colocar um gestor financeiro à frente do Vasco? E eu vi que a minha escolha foi uma escolha péssima. E eu tinha que efetivamente retificar esse erro, não só com o Leven, mas também com a torcida do Vasco sempre acreditou no meu trabalho, principalmente as mulheres. Então, eu me afastei de todos os grupos políticos, eu fui levada para o Vasco, pelo Vila Vasco, pelas mãos do meu amigo aqui, que está sentado, que eu amo ele de paixão. Então, eu me afastei e disse, agora eu tenho que fazer carreira solo. Se eu errar, eu vou errar com o meu voto. E no sábado, a gente teve um bate-papo, né, Olegre? Eu perguntei três coisas ao Leven. Mulher, Colégio Vasco da Gama e Departamento Psicossocial. Todos os clubes já entenderam que se você não tratar o psicológico do atleta, você está fadado a perder o campeonato. Olha o que está acontecendo com o Botafogo. Então, a gente precisa tratar esses três itens com carinho. E aí, eu me coloquei à disposição do Leven. Disse a ele, Leven, eu não preciso ter cargo para trabalhar na gestão. Desde que você me dê o direito de ajudar na área social que está na mão do meu amigo, que eu sempre trabalhei com ele, fui levada para a porta do Vasco da Gama pelo trabalho social. Então, eu digo para vocês o seguinte. Nós temos um clube que está no CTI. Para a gente tirar ele do CTI, basta você votar no Leven. Eu não tenho nada contra a outra chave. Nada. Mas eu tenho que votar em alguém que tenha um projeto. Então, aquelas pessoas que estão me escutando, que fizeram parte da minha gestão, que trabalharam comigo, que estavam apoiando outro candidato. Eu peço que me ajudem a tirar o Vasco do CTI, votando leve 20, 20 minutos. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. E agora, o nosso candidato a presidente do Conselho Fiscal, Pedro Estrômenet. Boa noite a todos e todas. Boa noite. Saudações muito especiais nessa semana que começa com a vitória de ontem, uma vitória importantíssima. Nós, sobretudo aqui e sempre, somos vascaíneiros, vascaíneos que nos apaixonamos, vascaíneos que nos motivamos a estar juntos e ver um Vasco vitorioso. Somos aqui uma geração mais velha, ainda que tenham juventudes, assim, fundamentais aqui na Patéia, que se renovam. Mas, se a gente vai nos conhecer essa história de São Januário. E não é os vascaíneos, mas também quem vem de fora para saber aonde que foi ou como foi fundado o Clube de Regatos Vascaíneos. Então, eu não vou me alongar demais, já falei demais, estou aqui entusiasmado, porque essa semana que começou com a vitória do Vasco ontem, vai terminar, eu espero, com a vitória nossa. Vai terminar com uma vitória sobre a México, mas vai terminar, sobretudo, no sábado, com a vitória da Chapa São Paulo. Vai terminar com uma vitória do Vasco, vamos reconstituir aquilo que estamos tirando. Vamos garantir que não vamos vender mais futebol. Vamos garantir que a gente vai cuidar de São Januário, não vai ser vendido, não vai ser emprestado, não vai ser dado. Como diria Vicente Mateus, São Januário é emprestado. Mas é emprestado porque é nosso, é nossa casa, nosso lugar, e não vai ser de mais ninguém que não seja e não tenha o compromisso com o Vasco. Vamos garantir que o colégio, você tem toda razão, o colégio é uma preciosidade. E o reconhecimento é de toda a história que o Eurico também trouxe e as contribuições que o Eurico nos dá. Eu fiz esse reconhecimento de que o nosso grupo tem que ser mais que ele nasce como um grupo de oposição ao Eurico. Mas, hoje, em uma autoavaliação histórica, também é fazer o reconhecimento da importância do tamanho que o Eurico deu ao Vasco. Quem é o presidente, quem é o presidente, quem é o presidente, quem é o presidente, quem é o presidente. Eu achava, na minha juventude, que o Vasco tinha que ter um outro tipo de gestão. Tem, claro, críticas e acho que são legítimas e são necessárias. Mas o tamanho do Vasco cresceu na gestão do Eurico. O tamanho do Vasco foi reconhecido na gestão do Eurico. E esse é o aprisado que a gente leva e tem que levar para o Somanos. E esse é o projeto. Que inclui a escola, que inclui as modalidades Eurico e Paralímpico. Isso inclui o Conselho de Beneléticos, a responsabilidade e, ao mesmo tempo, o reconhecimento do Conselho. E tudo isso tem lugar na chapa Somanos. Tudo isso vai estar ali representado e a gente vai sair com essa vitória. O Levin, eu queria terminar falando especialmente do desafio que o Levin vai ter para os próximos tempos. Não serão fáceis, né? Certamente não, mas serão muito importantes. Eu, durante cinco meses, fui candidato a presidente do Vasco. E foi também uma experiência, um aprendizado, um conhecimento. Hoje eu, realmente, reconheço, vejo o lugar que eu estive nessa campanha, o desafio de Thiago Pierre estar candidato a presidente. Desafio honroso que é isso aí. Mas reconheço que, hoje, o Levin tem três elementos que fazem aderir de forma muito inteira à campanha aqui do Levin. O primeiro, é como eu falei, tem um compromisso programático. De não vender futebol, de cuidar das sedes, de valorizar o calabouço, de cuidar de São Januário, né? De abrir o contrato, da transparência para o contrato. Porque a gente tem essa informação, finalmente, daquilo que fizeram em nosso nome. Então, tem esse compromisso programático. Esse foi um movimento que a gente acertou antes de dar as mãos. Esse é um combinado. É assim, a gente pode se encostar, cada um pode se encostar, mas tem combinados. Combinados, trato. Trato é abrir o contrato, trato é não vender o futebol, trato é cuidar de São Januário e não vender São Januário. É combinado, e é combinado o público que a gente acertou. Segundo ponto, é o reconhecimento de que o Levin foi um candidato vitorioso na eleição passada. O candidato legítimo é o candidato oposição legítimo. Olha o Vasco, caralho. É a reeleição. É uma reeleição com um direito, é uma outra reeleição, se for o caso. Mas é a reeleição legítima. Que a justiça, que também produz injustiça, fez isso ao Vasco e a todos nós. Então, o Levin está nesse lugar de reconhecimento histórico também que nós temos. E a sua capacidade, e por fim, a sua capacidade de gestão. De apresentar um Vasco que respeita as suas tradições, Romário, respeita as suas tradições, Paulo. Mas que inova, que renova, que se moderniza também, Manuel. Porque se não se modernizar, também fica para trás. Nós não queremos um clube que fique olhando só para o seu passado. Tem que reconhecer o passado, mas tem que olhar para o futuro. Tem que ser capaz de construir novas formas de gestão. E o Levin se preparou para isso. O Levin é qualificado para isso. E por isso, hoje, tem esse lugar fundamental dessa representação. É preciso que a gente seja capaz de renovar. E aí, o Sérgio falou e o Sérgio também te agradecendo. E muito, eu entro, inclusivamente, dando um abraço e a todo o grupo de Casaca. É um grupo histórico, importante, fundamental no horizonte que o Vasco está construindo. Junto com os grupos novos, arquiva, caravelas, galera de torcida, né? Que também vão se somando nessa construção. Mas eu queria dizer, sobretudo, e terminar dizendo isso. O Levin é um gestor preparado. E isso nos diferencia imensamente da outra chapa. A outra chapa não só não tem projeto, como o Leo Gonçalves falou, mas eles têm um modelo, uma proposta de tratamento do Vasco que é da antigestão. É da entrega, é da venda, é do escateamento. Nós não. Nós temos que reconstruir esse grupo. Nós temos que reconquistar esse grupo. E isso vai se dar a partir do dia 11 para a vitória dos romanos. O mais respeito, que fizeram parte da vida do casaco e fazem parte da vida do Vasco, altamente dedicado ao Vasco, é o Luiz Mano Altação. Aplausos E eu também, eu merecei aqui, os Youtubers que estão presentes, o Fábio, o Mão Silvestre, o Mão Silvestre, o Mão Silvestre, que trabalham muito realmente para que o Vasco tenha essa possibilidade de se enxergar da maneira correta. E temos hoje aqui a honra daquele que foi fundador dos fundadores da Força Jovens, do Sr. Manuel, que está aqui presente. E para a nossa alegria, o Pedro Sampaio, que foi também o ex-presidente da Força Jovens. Finalmente, simbolizando funcionários do Clube de Regatas Baixo da Gama, um altamente qualificado, que é o Carlos Erdino, que está aqui conosco. E no todo momento, o Paulo por baixo, que é o Sr. Adilson, que também está aqui conosco. Quero fazer também aqui uma homenagem e a saudação de alguém que entrou nesse último momento, mas que esteve desde lá de 2020 acompanhando, de 2019, que está conosco felizmente agora, o senhor Elói Felipe. Agora é a última lista. Aos ex-atletas do Vasco, simbolizados aqui pelo nosso campeoníssimo Luiz Brasília. e o nosso campeão carioca de 1982, que é o Chagas, que também está aqui presente. Aplausos Gostaria então de franquear a palavra para aqueles que queiram fazer uso dela, antes da minha fala e da fala do Juliano Valenciano. Agradecer ao meu único político, que é em Cláudio Guilherme, que eu tenho me dado a honra do meu retorno aos seus quadros. Agradecer a todos aqui presentes, que me recebeu segunda-feira passada, lá no escritório do Leve, especial Leve, que eu vejo hoje, recíproco. E a todos que me permitiram que eu passe, que eu fiz uma reunião tão importante, que todos os grupos políticos estavam fazendo. Isso não tem medo. E senti realmente que valeu a pena tudo. Que tudo vale uma experiência. Mas eu queria só mostrar pra vocês, e olha no ponto, que eu acho que eu acho que encerra a nossa discussão. O que que seria? Existe uma grande música, uma grande letra, de Nelson Cavaquinho, que um dia inspirado por Deus, fez aquela letra do Bem e Santo Mauro. É muito simples, gente. O bem é somado de Leve, o mal é pedrinho em cadeia. Muito obrigado. Obrigado. A palavra continua franqueada. Eu queria falar ao nosso amigo Zé Carlos Bal dissoljak também. meaningsible ideal. Faleu, Pedrinho. democraticamente eu te chamei a falar democraticamente eu te chamei a falar pessoal, vocês viram que democraticamente eu te chamei a falar deixa eu me apresentar, meu nome é José Carlos Magalheira eu sou professor da rede pública estadual, professor de sociologia diretor de escola pública aqui no estado de Rio de Janeiro eu já estaria conhecido ali já e o Sérgio de novo vai dizer mas todo mundo da esquerda na última eleição eu estive também na chapa junto com o Levin e os outros companheiros aqui do Identidade Vasco Fusaca, Casacas todos o mundo eu só quero falar rapidamente sobre uma coisa eleição não se ganha na razão eleição se ganha na emoção a gente pode pensar racionalmente construir racionalmente mas não é possível na reta final da campanha nós não falarmos para os vascaínos a Globo não vai mandar o Vasco da Gama ae, caralho a Globo é funcionária da Globo a Globo historicamente defendeu o Flamengo a Globo historicamente foi contra o Vasco da Gama não só contra o Ico, contra o Vasco da Gama é contra a colônia portuguesa porque a rede Globo de televisão representa aquilo que olha para a história do Brasil e não reconhece o papel da colônia portuguesa então a Globo ela não gosta do Vasco por duas razões não gosta do Vasco porque tem uma raiz portuguesa não gosta do Vasco porque tem uma outra raiz que é a raiz democrática Vasco da Gama e democracia andam juntos carne, unha, cabelo, osso e a Globo na história do nosso país na história do futebol nunca foi afeita a democracia tem espasmos momentos democráticos mas a sua essência nunca foi essa então Pedrinho representa os interesses da Globo no futebol brasileiro Pedrinho representa os interesses da Globo a construção das ligas do futuro do futebol brasileiro qual é o papel do Vasco da Gama nos rumos do futebol brasileiro? é ficar no raputário? é ficar no quartinho lá de serviço? ou é assumir a vanguarda do futebol brasileiro? da perspectiva do futebol brasileiro? esta gestão do Vasco da Gama não tem autoridade para enfrentar o que está sendo construído e sabe por que não tem autoridade? porque está no bolso da 777 isso aí, porra eu peço, eu peço, eu peço o presidente lá do advogado foi muito claro no mínimo 4% de percentual na venda do futebol no Vasco alguém que recebeu percentual na venda do futebol tem autoridade para falar em nome do Vasco no conselho da Sarve? todo mundo sabe na vida que quem banca, quem paga, manda então não tem autoridade não tem legitimidade não é à toa que nós estamos que eles estão tendo que lançar pedrinho porque nenhum deles tem autoridade para disputar a eleição então neste momento neste momento o presidente o candidato não o presidente ele tem que se preocupar porque é uma função institucional do Vasco mas ninguém nessa sala ninguém nessa chapa pode até o dia 11 baixar a guarda baixar a bandeira tem que denunciar tem que bater tem que dizer que eles vão enterrar o Vasco tem que dar nome aos pôs tem que dizer o que está acontecendo não é apenas dizer eu sou o bem, ele é o mal isso não ganha isso não convence mas tem que dizer por quê tem que ganhar mentes e corações são poucos dias e eles deram a senha qual foi a senha que eles deram? não foi ninguém nosso aqui que disse se a gente tiver dividido a oposição vai ganhar a eleição eu preciso melhor indicativo num processo eleitoral quando o meu oponente diz se tivermos divididos eles ganham a eleição nós temos condições reais de ser a primeira chapa amarrotada nós temos condições de eleger leve presidente do Vasco e com isso que acho que colocar o Vasco da Dama no patamar que é dele e que querem tirar enterrar e apagar da história então leve o seu papel não é só ser eleito presidente o seu papel é derrotar o time da Bajara roxo e amarelo e nos colocar de novo no patamar que o Vasco tem historicamente e tem que estar de novo de não mais sair de lá daqui pra sempre parabéns Madureira boa, valeu Madureira parabéns Madureira bom vocês viram que eu estou muito bom muito bom Madureira muito bem alguém mais quer fazer uso da palavra? podemos continuar? bom eu vou falar aqui com vocês rapidamente em seguida o nosso candidato Roberto Derenciano vai fazer uso da palavra nós realmente estamos num momento crônico do Vasco momento em que o Vasco vai pelo caminho de se reformular e ser de fato gerido de uma maneira que possa fazer com que ele tenha sua força de volta ou ele seguirá precipício a baixo nós estamos num momento de escolha nós estamos num momento em que todo voto é importante todo tipo de convencimento é importante porque nós não estamos convencendo qualquer associado com mentiras com falácias mas com perspectivas com projetos com algo que vai trazer ao Vasco a sua grandiosidade de volta eu quero contar com todos vocês um por um com todos vocês pra que cada um de vocês nos traga votos e mais votos nesse dia 11 nós temos que recuperar o Vasco nós temos que fazer o Vasco voltar a ser respeitado fazer com que o Vasco volte a ser institucionalmente respeitado o Vasco veja no seu presidente alguém que de fato representa o Vasco que veja na sua direção vascaínos de fato comprometidos com o Vasco e colocando o Vasco em primeiro lugar aquele que nos inspirou em determinado momento numa eleição em 1985 colocou a seguinte frase em sua campanha o Vasco acima de tudo eu ao longo dos meus 15 anos entendi que aquilo era uma falácia mas aquele aquele adesivo está colado no vidro do quarto da casa da minha mãe já está até hoje ele nunca me decepcionou ele pôs o Vasco acima de tudo e o nosso objetivo aqui é pôr o Vasco acima de tudo e vocês todos têm a mesma responsabilidade nessa campanha de fazer com que esses votos venham nós vamos vencer mas nós precisamos de vocês e precisamos de todos os vascaínos para vencer muito boa noite a todos todas satisfação está aqui nessa reunião promovida por Fica Sata que tem se mostrado o grupo aguerrido que luta em favor do grupo de brigadas Vasco da Gama que tem uma liberança que mostrou a sua lealdade institucional ao Vasco de forma a não me fazer ter dúvidas que merecia ser meu primeiro vice-presidente que é o Sérgio Filios muito obrigado a todos da mesa meu amigo Léo Gonçalves meu querido Fernando Lima meu querido Léo Rodrigues Pedro muito obrigado pelo apoio condicional de vocês nós temos uma tarefa muito difícil nos próximos dias vencer uma eleição que muitos não querem que nós vençamos. E, infelizmente, uma escolha entre um Vasco a ser governado de dentro para fora ou de fora para dentro. O Vasco é, insuperavelmente, uma das maiores marcas do mundo. O Vasco é capaz de proporcionar grandes negócios no Vasco, para outros, grandes negócios para o Vasco. A escolha parece simples, mas a covardia é grande. A covardia é grande quando se escolhe um menino querido, ídolo da torcida, para ser um candidato que busca espelhar a ele e não o que ele representa. Representa, de fato, um grupo político que se omitiu com relação à forma como a venda do nosso maior ativo foi vindo. Um grupo político que pouco protestou ou nada protestou com relação ao empilhamento dos nossos troféus no Avon. Um grupo político que fez passar, de forma desavergonhada, uma reforma de estatuto, sem coro mínimo, inventando a possibilidade de um coro que não fosse condicional, e, sim, um coro que fosse aparecendo ao longo do dia, desafiando o básico normativo de qualquer entidade associativa. Um grupo político que busca, mais uma vez, ofuscar os corações dos vascaínos, por empresas que, obviamente, estão interessadas em pautar o Vasco, quando o Vasco tem que ser pautado pelos vascaínos que o amam. Temos uma escolha, repito, entre um Vasco de fora para dentro ou um Vasco de dentro para fora. Escolha essa que fez com que uma renda de valores que não sabemos sequer se são aportados de forma externa ou colocados operacionalmente através do próprio fluxo gerado pelo clube, que pagou comissão à vista de uma venda a prazo. Queremos premiar advogados que pedem liminários para suspender uma eleição legítima democrática e que obtêm liminários contra decisões monocráticas de um tribunal de justiça, quando qualquer advogado que conhece o mínimo da Constituição sabe que isso não é possível, pois só se pode recorrer ao Superior Tribunal de Justiça se houver decisão colegiada no Tribunal de Justiça. Queremos eleger um grupo e premiar um grupo que, em verdade, alegora ao Superior Tribunal de Justiça que havia confusão nas eleições quando as agressões partiram componentes deste mesmo grupo a um grande beremérico Vasco. Queremos reeleger que, entre 165 conselheiros titulares e suplentes da chapa adversária, pasmem, 92 serão reeleitos se for em reeleitos. Dos 165 conselheiros da chapa adversária, 92 fazem parte deste conselho que aceitou que o futebol do Vasco fosse vendido sem que ninguém soubesse uma vírgula do contrato de venda. Queremos premiar quem fez isso com o Vasco, reelegendo hoje quando a votação para que eles estivessem ocupando esse lugar que não lhes pertence no Vasco não foi feita pelos sócios vascaínos, mas por um ministro do Superior Tribunal de Justiça e por dois desembargadores do Tribunal de Justiça. Essas pessoas foram eleitas por três pessoas e não por milhares de sócios. Precisamos dar uma resposta retumbante em primeiro lugar para corrigir uma injustiça que foi feita. Não para comigo somente, mas para todos os vascaínos. Com a democracia, um direito, simplesmente, de que aquele que tenha mais voto possa exercer o cargo a que se propõe a exercer. Em segundo lugar, precisamos de alguém comprometido, e aqui estou me comprometendo mais uma vez, perante todos, a analisar, divulgar e compartilhar os termos deste contrato, que não se sabe porquê, é guardado a sete chaves. Este contrato, que hoje faz com que tenhamos dúvidas se podemos usar a nossa própria marca com relação à venda de produtos relacionados a outros esportes que não futebolam. contrato este, que a princípio fez com que o suor de tantos vascaínos que trabalharam nas nossas bases ao longo de dezenas, centenas de anos, não possam fazer com que a instituição que formou craques tenham direito a receber compensação de treinamento e compensação de mecanismos de solidariedade estabelecido para aqueles clubes formadores de atletas entre 12 e 23 anos. Até isso nos foi tirado. E o que mais nos será tirado se não entrarmos e não tivermos condições de colocar um pé no freio num vasco governado de fora para cá? Possivelmente São Januário, possivelmente o que se permite que seja negociado ainda outros 20% da futebol. Vemos hoje uma equipe de basquete com um nome de não preso. Isso aí, venderam o vasco. E na frente do vasco. A que ponto, a que ponto mais um vascaíno pode ter dúvida do que fazer no próximo dia 11? Verdade, não é possível. O se trata aqui de escolher quem é mais bacana, quem é mais legal ou quem é mais bonito ou quem é mais qualquer coisa ou outra, mas sim de entender o que cada um desses postulantes realmente representa. A vontade de ver o vasco governado de dentro para fora por vascaíno. Alguém que se capacitou e se preparou para entregar ao vascaíno a capacidade de liberar um processo de reconstrução real no vasco. Alguém que não está comprometido com a venda do nosso futebol, porque não fez parte disso. Pelo contrário, quando a maioria da torcida festejava o encontro que se passou, dizia que isso era um erro. Verdade. E tinha coragem de criticar de que a forma que isso estava sendo feita não era uma forma justa, adequada, correta, oportuna ou conveniente. Vendemos o nosso futebol na baixa com um clube desorganizado logo após ter sido demitidas quase duas centenas de pessoas sem se ter se pensar em pagar suas rescisões. É mesmo, é verdade. Admitimos dívidas prescritas de mandatários que se colocaram publicamente como pessoas capazes de se autopagar em primeiro lugar quando o time estava em condições ainda de permanecer na Série A. Tivemos e assistimos a diretoria administrativa se mudar de São Januário para as salas de um vice-presidente e assistimos ainda estupefatos que o CEO da instituição que vendeu o seu ativo se tornou o CEO da empresa que comprou. que integridade é essa? Que ética é essa? Que moral é essa? É esse o Vasco que nos orgulha? É esse o Vasco que nós queremos dizer para nossos filhos, filhas, netos e netas que devemos torcer por esse grupo organizado desta forma? Ou queremos um Vasco que em primeiro lugar resgate a sua essência, seus valores, suas lutas reais e não através de conflitos, lutas reais e a maior luta que teremos é esta semana. Porque existe muita gente, mas muita gente que não está interessada em alguém que simplesmente entre no clube e tenha coragem de ler o contrato, analisar esse contrato e compartilhar com todo e qualquer vascaíno que foi feito de verdade. Por que tanto espaço na imprensa? Por que tanta pré-comemoração da chapa adversária? Por que tanta preocupação com a eleição presidencial? Por que tanta preocupação em simplesmente alguém divulgar um negócio jurídico que foi feito com a extensão? Será que não é direito de cada vascaíno e vascaíno saber o que foi feito? Ou será que o que foi feito esconde mazelas problemas e indiscrições preocupações? Preocupações porque seremos honestos com todos e se o que foi feito foi o que se disse que se faria viremos a público e divulgaremos vascaínos e vascaínos o negócio foi feito exatamente como se disse que seria seremos honestos com aqueles que lá estudaram mas se não foi se não foi também seremos honestos com todos os vascaínos e vascaínos e cada vascaínos e vascaínos escolherá o que fazer daí no diante porque é direito de cada vascaínos e vascaína e dever de quem ele representa fazer isso acontecer não queremos instabilidade ou insegurança para o Vasco queremos que o Vasco avance diante do modelo de negócio que foi escolhido pelo seu quadro social desde que tenha sido de acordo com aquilo que foi dito e que motivou tantos os vascaínos e claro se as obrigações não estiverem sendo cumpridas que o seja porque vocês não terão representando vocês alguém que está conformado com o que foi não não o conformismo por disputar não cair vai acabar nós só aceitamos um Vasco capaz de ser campeão em todas as disputas que tiver no futebol e em todas as modalidades esportivas que participar essa é a nossa essência essa é a nossa razão de ser nós não vamos nos apequenar para servir como instrumento de prostituição dos nossos valores nossa juventude está sendo mal acostumada em função das lideranças nefastas que o Vasco possui infelizmente o torcedor espelha do seu gestor do seu administrador da sua liderança queremos viver novamente que possa dar ao torcedor esse sentimento de representatividade que goste ou não goste tínhamos como Eurico Miranda era nosso presidente valeu Léon porra alguém que em cada lugar que estiver aonde estiver realmente represente o Vasco alguém que fale em nome do Vasco não porque está interessado em obter vantagens ou fazer negócios mas porque está ali a fim de divulgar e difundir o que o Vasco realmente representa o Vasco é para ser campeão mas não só campeão das modalidades esportivas que discute o Vasco é para ser campeão também das suas entregas sociais do abraço das nossas comunidades o acolhimento aos mais desfavorecidos porque o Vasco de verdade é o clube popular do Brasil isso aí porra nós não queremos mais saber de um Vasco que sirva de negociata em escritórios na Praça 15 ou na Barra da Tijuca porque o lugar do Vasco é no bairro Vasco da Barra isso porra o lugar do Vasco é estar na barreira junto com a barreira o lugar do Vasco é um lugar de dar educação aos seus atletas de acolher o presidente da Cidadania e seus professores que foram escurraçados no Vasco é dar aos seus atletas acolhimento não somente técnico mas tático físico e principalmente psicológico é fazer com que essas crianças se tornem grandes cidadãos não somente atletas porque nem todos se tornaram atletas mas contribuir para uma vida em sociedade onde o nosso clube seja motivador e inspirador dos melhores valores que deve uma sociedade a nossa o Vasco é muito mais do que futebol infelizmente ainda temos Vascaívos que não conseguem compreender a moral do Vasco a ética do Vasco e o que nos distingue de outros clubes estive eu em Milão de fronte com uma das maiores empresas de compras de name rights no mundo em fronte uma empresa suíça que tem sua filha em Milão e o CEO dessa empresa me perguntou por que investiu no Vasco e não no Corinthians ou no Palmeiras ou no Flamengo ou em outro grande grupo brasileiro e eu falei porque o Vasco é mais que o futebol os outros é só futebol parabéns e quando me esforcei ainda muito triste me perdoem a palavra com a sacanagem que fizeram comigo do Amigite quando muitos no meu lugar talvez jamais voltariam para disputar uma eleição que infelizmente sempre corre o risco de ser irregular mas eu preferi estudar mais dezoito meses para aprender como os clubes europeus estão sendo administrados e sabe o que eu descobri lá que todos os clubes europeus de ponta estão preocupados com algo chamado responsabilidade social do futebol governança corporativa social ou seja eu precisei ficar dezoito meses estudando na Suíça na UEFA para descobrir que os clubes europeus de ponta do mundo querem ser o que o Vasco nasceu pra ser prestem bem atenção nisso os clubes europeus estão gastando milhões para serem o que nós já somos desde que nascemos enquanto isso a gestão do Vasco atual briga para deixarmos de sermos o que somos verdade cara puta que pariu incongruência agora cabe a cada um de nós dizer em alto e bom som queremos ser o Vasco ou não quem somos somos o Vasco mais forte Vasco mais forte Vasco é isso que somos e ser um Vasco é suficiente o problema é que existem muitas pessoas e aqueles que vão por esse caminho devem ter esse cuidado muitas pessoas que ingressam nas diversas academias e se consideram academicistas e inteligentíssimos que propõem negócios os mais mirabolantes quando na verdade é na nossa simplicidade de sermos quem somos que podemos encontrar a superação para enfrentar os difíceis desafios que temos ser Vasco é um presente um presente que escolhemos por nossa conta ou por algum amado querido ou querido que nos fez trilhar esse caminho e em respeito e em respeito a centralidade que nós devemos realmente lutar pelo que é nosso porque na verdade ao lutar pelo que é nosso estamos simplesmente lutando e lembrando quem somos e à medida que formos quem somos quem nascemos para ser e afastarmos de nós aqueles que vêm com planilhas cálculos comissões assentos que precisas e quanto mais dezenas centenas milhares de quaisquer empresas do mundo vão querer o Vasco evidentemente isso não é vantagem para coisa alguma se nós deixarmos de ser quem somos seremos apenas um papel de moeda de prova o nosso maior ativo é ser quem somos e não estamos sendo quem somos há muitos mas vamos voltar vamos voltar sabe por quê porque cada um de vocês vai pra casa essa noite sabendo da responsabilidade de cada um a responsabilidade que cada um tem de trazer um dois três dez cem votos porque precisamos ganhar mas infelizmente no tudo que perdeu o senso ético há tanto tempo Pedro não sabemos o que pode acontecer se ganharmos apertar verdade não basta ganhar o jogo que nós vamos jogar sábado é um jogo que não é aquele jogo decidido no detalhe no qual a gente se vencer de um a zero aos 45 no segundo tempo levantando o jogo não o jogo que a gente vai jogar é um jogo que a gente tem que ganhar cinco a zero seis a zero pra que não haja qualquer tipo de contos dessas e temos contra nós quem sempre tivemos temos contra nós os órgãos formais as televisões parte da imprensa youtubers alguns youtubers a maioria dos youtubers fazendo propaganda e principalmente youtubers que era saco quem pra caralho temos contra nós principalmente a mentira a mentira de que agora vai de que agora vai melhorar de que agora vai dar certo mas só dá certo pra quem faz consultoria pra quem tem contratos de prestação servida mas para o clube o Vasco me lembra uma história do cavalo falante do rei não conhece essa história era uma vez um rei que adorava o seu cavalo cavalo perfeito e o rei gostava tanto daquele cavalo que queria que o cavalo dele falasse e buscou os maiores vagos mágicos bruxos bruxas pra fazer o cavalo falado e ninguém conseguia fazer o cavalo falado e alguém não se conformava porque ele era abastado riquíssimo e precisava fazer o cavalo falado e aí um presidiário se comentava eu posso fazer esse cavalo falado estava lá na prisão perpera chegou para o rei mas você faz o cavalo fala fácil mas tem que fazer um monte de coisa não é assim que eu faço mas ele vai falar vai falar vai falar se ele não falar você vai morrer tudo bem vou morrer se você faz ele não fala bom e aí o rei todo dia perguntava vem o cavalo vai falar calma não é assim eu pra fazer esse cavalo falado eu preciso de um palácio com muitos empregados muitas mulheres e aí se eu tiver isso tudo eu vou conseguir pouco a pouco fazer o cavalo falado mas vai demorando não é assim aí perguntava para o presidiário que já estava lá no palácio cheio de tiros cheio de ostentações de objetos de valores e aí vai fazer o cavalo falado tanto que não mas até lá ou eu já morri ou o rei já morreu ou o cavalo já morreu por isso eu vou curtir na vida verdade até lá o Vasco já morreu na matrícula os presidiários que dizem que vão fazer o cavalo falado estão usufruindo nos palácios vejam se não uma analogia de índice é verdade então nós precisamos em primeiro lugar saber que o cavalo não fala não tem rei que vá fazer nem mágico que vá fazer cavalo nenhum falado o que vai fazer o Vasco superar os seus desafios é trabalho suor dedicação honestidade integridade capacidade administrativa estudos seriedade e alguém que realmente esteja afim de fazer pelo hoje e não para ser e esse compromisso eu não tenho problema nenhum de assumir por cada um que pessoa pública tem o seu telefone divulgado publicamente que pessoa pública tem que ser um beleza onde todo mundo sabe onde você é a pessoa pública que nada tem a ter pois conhece sua própria integridade e sabe que ela pode ser espelho inspirador e é esse o Vasco que a gente quer um Vasco competitivo no esporte um Vasco campeoníssimo no futebol mas não só também um Vasco capaz de não se render ao entreguismo que se está fazendo em função de todos saberem o quanto o Vasco é capaz de render ora qualquer um do mundo e posso testemunhar porque estive na Ásia na Europa em diversos países falando sobre o Vasco e a história do Vasco não há empresa no mundo que não se interessará em si parceira de um clube como o Vasco desde que esse clube resgate a sua essência os seus valores e seja visto com uma boa reputação porque infelizmente a reputação do Vasco está péssima péssima a reputação do Vasco hoje o Vasco não tem reputação sequer com relação aos vascaínos os vascaínos não acreditam no Vasco tanto em termos de tamanho de poder mas de identidade se você fizer uma pesquisa não essas mentirosas que saem do ano ninguém sabe que está na frente disparado não acompanhar isso isso aí porra olha o Vasco se fizer uma pesquisa séria com os vascaínos de todo o mundo e perguntarem vocês acreditam no que é feito no Vasco hoje vocês confiam em tudo que é feito no Vasco hoje certamente se não a unanimidade a desmagadora maioria do Vasco dirá que não acredita e não confie e ora se a instituição não consegue fazer com que as pessoas que são apaixonadas por ela não confiem na maneira como ela é gerenciada o que tirar o mercado precisamos voltar a ter credibilidade confiança e esse é o caminho contabilidade credibilidade reputação restabelecida representatividade com as nossas entregas sociais internas e externas voltaremos a ser aquele que todos tentam ser e que nós somos porque escolhemos ser desde que nascemos é simples assim não existe mágica existe suor trabalho dedicação e verdade e é um Vasco assim que a gente tem três vezes Vasco vitória verdade um Vasco um Vasco que a gente volte a confiar um Vasco que a gente torça de cabeça erguida não só pela força que teremos que perder no campo mas pelo que representamos fora de campo esse é o Vasco que eu proponho e é para esse Vasco que precisamos do trabalho de cada um de nós pois teremos talvez uma das eleições mais disputadas na história do Vasco porque infelizmente o que estará sendo disputado não é o lugar na presidência do Vasco mas o próprio Vasco eu agradeço imensamente a confiança do Sérgio do Fernando do Lelo da Sônia do Lelo do Pedro do seu amigo do Joaquim todos vocês todos vocês realmente eu acredito que algum mérito eu devia ter tido de colocar tanta gente importante para mim é um muito e isso não vai parar aqui nosso objetivo principal não é ganhar uma eleição do Vasco é ser um presidente que ouve cada vascaíno um vascaíno nosso objetivo é ser um presidente que resgate a alma dos vascaínos que hoje reside no purgatório os vascaínos que não conseguem sequer entender que o Vasco é para ser campeão mas se satisfazem com uma partida bem jogada onde a gente é derrotado pela quarta vez no ano vai dar nervoso isso é fogo o que é e o que deve ser agradeço a vocês todos a confiança peço a vocês não por mim mas por nós todos pelos nossos filhos pelas nossas crianças que ainda não viram o Vasco ser campeão e pelos nossos idosos que também precisam ver o Vasco campeão novamente antes de nos deixarem partirem dessa luta que sejam bravos no sentido do convencimento porque infelizmente porque infelizmente as luzes da ribalta as ilusões de ótica sobre o cavalo falante estão aí batendo a porta dos mais jovens vascaínos precisamos simplesmente deixar claro que cavalo não fala e que nada nessa vida é como um estado sem esforço sem verdade sem dedicação e sem integridade temos agora quatro dias quatro dias que isso de estilo que o nosso encontro em casaca se desse um sete de novembro onde infelizmente há três anos vencemos as eleições e fizemos de tudo para impedir que a gente entregasse um Vasco Vasco para os vascaínos e agora três anos depois ainda há vascaínos que acredito no cavalo falante eu agradeço de coração a paciência de todos vocês de terem esperado eu me pronunciar como candidato eu tinha desafios pessoais a enfrentar e os enfrentei com coragem por cada um de vocês e pelo Vasco e tenho certeza absoluta que ainda vamos celebrar muito juntos grandes vitórias do nosso Vasco Vasco as últimas palavras aqui dizem o seguinte tudo o que nós pudermos proporcionar enquanto casaca nós devemos ao inúmero de inúmero de pessoas que são adeptos do casaca que nos ajudam para fazer o casaco há 23 anos e a força que possui os que passaram os que continuam desde o Joel Santana o Pascoal Macarello que são os mais experientes e o Matheus mais recentes que entraram como Leonardo Davi com Rafael Reyes e tantos outros vocês são todos partos desta história e todos vocês se compromissaram todos buscarem trocas para que nós busquemos a vitória tradicionalmente nas reuniões com casaca sou eu que busco o casaco mas hoje para mim é um dia especial nós estamos apoiando o Luiz Roberto Levenciano que sabemos que ele é o melhor para o Vasco no próximo triênio e eu dou a ele a honra de numa reunião com casaca para puxar o casaco junto com todos vocês vamos antes aquecer vamos com toda a força do mundo qual é o clube que nós torcemos Vasco mais forte Vasco e atenção vascaílos é o Vasco na hora tudo aqui aqui casaca 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 a turma é boa é mesmo na musaca Vasco 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 mas galera tal a noite salve galera do careca vascaíno o melhor de todos aquele que fala a verdade tamo junto tamo junto valeu Leven abraço mais a Vasco a Deus ae